Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Comissão Justiça e Paz discute o extermínio da juventude amazônica. PRF realiza a operação Dia do Trabalhador. Servidores públicos estaduais do Pará entrarão em greve. Seminário lança um novo olhar sobre a saúde pública na Amazônia. O Fórum para o Mundo das Águas e Usos Atuais e Futuros debate as políticas públicas no Estado. A Amazônia Lendária é atração do grupo Frutos do Pará. E na entrevista de hoje vamos falar sobre condimentos. Hoje é segunda-feira, 30 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o extermínio de jovens. A Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Belém, em parceria com a Sociedade Civil Paraense, realizou no último sábado um encontro para discutir o extermínio da juventude amazônica. Segundo o Índice de Vulnerabilidade Juvenil, a violência e a desigualdade são fortes indicadores de violência de jovens e a desigualdade racial. Jovens negros de baixa escolaridade e moradores da periferia. Esse é o perfil das principais vítimas da violência no Brasil. Porque a criminalidade, ela tem endereço certo e ela está apontando para aquelas e aqueles que são pobres e que são pretos e pardos. Essa parte da população é que tem sido sacrificada no cotidiano. Segundo Atlas da Violência de 2017, os negros correspondem a 78,9% das mortes violentas no Brasil. De cada 100 pessoas assassinadas no país, 71 são negras. Os negros possuem 23,5% de chances a mais de serem assassinadas do que as outras raças. O racismo é uma das causas, o classismo é outra causa. Na verdade, quem morre tem cor e tem endereço, endereço certo. Endereço que o próprio Estado, às vezes, diz que é zona vermelha. Quando você vai pensar em zona vermelha, você vai pensar em lugares insalubres, em lugares onde a política pública não chegar, nem as políticas públicas básicas para permitir a qualidade de vida das pessoas, como, por exemplo, saneamento básico. Debater o extermínio da juventude, além de importante, é essencial para que a sociedade perceba os aspectos sociais e históricos dessa realidade. E nós da sociedade paraense estamos juntos com várias entidades no sentido de buscar alteração, mudança nesse cenário. Entendemos que com movimentos fortes, organizações fortes de direitos humanos e a sociedade como um todo, buscar essa diferença que está historicamente. Cada dia aumenta o número de pessoas vitimadas e essas pessoas têm o endereço certo. São negros e jovens. A falta de políticas públicas, o acesso à escolaridade e espaços de lazer são fatores que influenciam no crescimento da violência. Como vemos, é considerado pelo governo uma área vermelha e só quem mora mesmo lá dentro para saber o que passamos diariamente. Desde o alagamento, da falta de lazer, esporte, saneamento básico, violência que tem bastante dentro do nosso estado e a situação é precária. As escolas são super sucateadas, falta de carteiras, merenda escolar. Porque há muitos jovens, muitas pessoas que não têm acessibilidade à educação, ao trabalho. Se ele não tem acesso à educação e ao trabalho, ele fica ocioso. E essa ociosidade leva ele a ter facilidade de ser abordado por grupos que levam para uma visão criminalizada, criminalizadora, até por parte de segmentos invisíveis que a segurança pública não trabalha. A evolução dos homicídios no Brasil entre 2005 e 2015, a partir de dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, mostram que aconteceram 59.080 homicídios no país em 2015. Quase uma década atrás, em 2017, a taxa foi de cerca de 48 mil. Esse aumento de 48 mil para quase 60 mil mostra a naturalização do fenômeno por parte do poder público. A afirmação de que existe um extermínio em andamento se dá porque centenas de mortes acontecem ano após ano, impunemente, sem qualquer controle, qualquer reação do estado, sem punição das pessoas, muitas vezes sem investigação. E isso configura o extermínio. São pessoas mortas, sem alegação, sem julgamento, sem qualquer tipo de justificativa. O Atlas mostra também que o assassinato de jovens do sexo masculino entre 15 e 29 anos corresponde a 47,85% do total de óbitos registrados. O Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade apontou que os jovens negros entre 12 e 29 anos estavam mais vulneráveis ao homicídio do que brancos na mesma faixa etária. Essa discussão está dentro desse cenário onde, na região metropolitana de Belém, mas também no campo, a violação de direitos humanos, os mais pobres, camponês e aqui a juventude de periferia é algo muito grave. E nós estamos ainda vivenciando o espírito da campanha da fraternidade, fraternidade superação da violência. E como superar essa violência se o Estado, o poder público, tem feito muito pouco em oferecer condições para que a juventude tenha estudos, que tenha espaço de lazer, que tenha segurança para o seu ser de juventude. E ainda falando sobre violência, a policial militar Maria Fátima Cardoso dos Santos, de 49 anos, foi assassinada a tiros no início da tarde deste domingo dentro da sua casa, na rua Nova Sintra, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Segundo informações do Interativo da Polícia Militar, os assassinos invadiram a residência da Cabo e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a gente que morreu no local. Ainda não foi confirmado se a arma da PM foi levada pelos criminosos. Entretanto, eles levaram o celular da vítima e começaram a enviar mensagens aos contatos salvos no aparelho. E os casos de violência continuaram. Neste domingo, também, homens armados dispararam fogo dentro de uma residência, ferindo cinco pessoas na passagem 24, entre São Pedro e Dor de Júnior, no bairro da Terra Firme, aqui em Belém. Uma mulher e uma criança de 13 anos não resistiram aos ferimentos e morreram após serem encaminhadas para o pronto-socorro municipal de Belém. As outras três vítimas dos disparos são Patrícia Santana Dias, que está em estado grave após levar um tiro no pescoço. E Jonathan Santana Dias e já o terceiro ferido e seu estado de saúde não foram divulgados até o momento. A Polícia Rodoviária Federal iniciou na última sexta-feira a Operação Dia do Trabalhador. O principal objetivo é reduzir os números de infrações nas estradas federais durante as comemorações do feriado. A operação segue até meia-noite desta terça-feira. No Pará, os reforços ocorrerão nas rodovias onde apresentam os maiores índices de infrações. A BR-316 terá maior atenção, principalmente nos trechos entre o entrocamento e os municípios de Benevides, Castanhal e Santa Maria do Pará. A BR-308, no trecho que interliga os municípios de Capanema e Bragança, e a rodovia BR-010, conhecida como Belém-Brasília, também estarão com reforços de policiais. A PRF pretende reduzir os números de infrações em relação ao ano passado. Em 2017, 17 acidentes foram registrados com 19 pessoas feridas e mais de 1.600 notificações foram expedidas. A maioria por excesso de velocidade e por direção perigosa, quando o motorista dirige sobre efeitos de bebidas alcoólicas. A Polícia Rodoviária Federal alerta ainda que é necessário responsabilidade e prudência dos motoristas para que haja redução nas estatísticas dos crimes nas estradas. E vamos voltar a falar sobre violência na capital paraense. A Associação de Esposas e Familiares de Praças do Pará se reuniu na noite deste domingo em frente ao 6º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, exigindo o aquartelamento dos militares da referida unidade. Pneus das viaturas do batalhão foram esvaziados. Segundo informações da direção da Associação, a medida extrema partiu após a execução da cabo Maria de Fátima Cardoso dos Santos, de 49 anos, que teve a casa invadida na tarde do último domingo no bairro do Coroçambá, em Ananindeua. Os servidores públicos estaduais do Pará decidiram que vão entrar em greve a partir da próxima quarta-feira, dia 2 de maio. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a decisão foi tomada durante a Assembleia Geral. Os servidores públicos reivindicam 30% de reajuste salarial, uma vez que nos últimos três anos o valor ficou congelado, ocasionando perda salarial. Foi proposto também o reajuste no Vale de Alimentação entre todos os servidores públicos no valor de R$ 1.100. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. Um novo olhar à saúde pública é o que pesquisadores e historiadores da Universidade do Estado do Pará propõem em um seminário sobre as doenças na Amazônia. A abordagem da saúde pública mudou, e muito, ao longo dos últimos séculos. A partir de estudos e pesquisas de diversos profissionais, hoje é possível entender de que forma as doenças avançaram na região amazônica. A ideia, na verdade, é problematizar o aparecimento dessas doenças e a forma como elas afetaram a sociedade paraense como um todo, mas especialmente a comunidade que vivia junto à capital do Estado ou capital da província. É importante dizer que, na verdade, as pesquisas envolveram diferentes períodos. Há período colonial, período imperial e o período republicano. As doenças como malária, sarampo e outras colocaram em debate as epidemias de mortalidade indígena no Grão-Pará do século XVIII. As doenças mais pesquisadas até hoje são aquelas que tiveram aqui caráter epidêmico e que, portanto, assolaram mais a população do Estado. Como, por exemplo, o sarampo, que é abordado no artigo, na pesquisa ou na palestra feita pelo professor Otaviano, aparece nos registros das fontes como mal nunca visto antes. Além do sarampo, você vai ter a varíola, também muito presente. Você tem epidemias recorrentes de varíola aqui no Estado. A lepra, também muito forte. Febre amarela e sífilis, principalmente essas cinco doenças apareceram como objeto de pesquisa. As condições climáticas na região amazônica, quase sempre com calor e umidade, facilitam a proliferação de doenças, denominadas pela Organização Mundial da Saúde como doenças tropicais. O atendimento precário à saúde nessas áreas tão extensas acabam agravando o controle das doenças. As transmissões, de acordo com a pesquisa dos professores, ocorrem por diversos fatores. A forma de transmissão dessas doenças, ela era mistério para a própria comunidade científica ou para a própria comunidade médica da época. Por exemplo, a febre amarela, cuja transmissão é feita pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, durante um bom tempo, essa forma de transmissão, o vetor da doença, não era conhecido pela comunidade médica. Isso só vai aparecer já na segunda metade do século XIX. Então, assim, discutir essas questões é importantíssimo, mas também é fundamental que se diga que é necessário que haja uma relação, um estreitamento das relações entre o campo da história, o campo da medicina ou dos outros cursos da área da saúde. As discussões sobre as doenças na região são importantes para trabalhar os aspectos socioculturais. O aspecto sociocultural nos permite entender o doente, qual o pensamento, quais as práticas culturais, como era entendida a doença nesse momento. E é importante hoje, sim, porque a Amazônia é uma região que utiliza muito as práticas curativas, utiliza muito as práticas populares. Às vezes a pessoa está doente, mas não recorre ao médico, recorre às práticas populares. Isso é fundamental e é importante ressaltar que isso não é de agora, isso foi todo um processo. E quando a gente estuda as doenças no período, por exemplo, período colonial, a gente vai trazendo essas práticas que eram construídas desde esse momento. E agora vamos falar de alimentação. Eles são indispensáveis nos cardápios e pratos dos brasileiros. Para as donas de casas, são primordiais nos preparos de alimentos. Os temperos e condimentos são sucessos, mas é muito necessário o cuidado, principalmente com a dosagem de sódio e açúcar presentes na maioria deles. A preocupação é tamanha que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária pretende lançar novas regras para rótulos de alimentos, de maneira que torne a leitura simples e ajude o consumidor a fazer escolhas mais saudáveis na hora de comprar esses produtos. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com a nutricionista Priscila Costa sobre as diferenças entre os temperos e condimentos e a maneira correta de consumi-los na alimentação. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Na entrevista de hoje, a gente vai aproveitar para entender bem essa diferença entre os condimentos, os temperos, que benefícios eles têm ou que mal podem causar ao nosso organismo. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já, envia um WhatsApp para a gente, o nosso número é o 988023444, para a gente esclarecer aí essas dúvidas. Aqui ao meu lado está a Priscila Costa, ela é nutricionista, participe com a gente. Vamos primeiro entender, Priscila, essa diferença. O que é um tempero? O que é um condimento? Para que as pessoas entendam. Bom, tempero é tudo aquilo que é natural, que é 100% natural, que você pode colocar na sua alimentação, comprando o produto in natura. E o condimento já são aqueles industrializados, que já tem misturas, que tem muito sódio e não tem valor nutricional algum. Essa que é a diferença dos dois, entendeu? Então, no caso, o condimento, ele tem uma quantidade maior de sódio, de gordura e ele acaba dando um aumento muito grande no sabor e acaba causando dependência para esses consumidores, que são esses excessos mesmo, que a pessoa começa a usar um pacotinho que tem dois gramas de sódio e daí ela vai aumentando com a palatabilidade, aumentando sempre, multiplicando mais. Quando se trata de sabor, aquela pessoa começa a se adaptar com aquilo e aí coloca o condimento, ainda tem gente que acrescenta mais o sal, que é o perigo para essas pessoas que têm problemas com hipertensão. Justamente esses prejuízos que esses condimentos vão trazer para a gente, quais são os principais? Pois é, além de aumentar a gordura, que a pessoa acaba fazendo com excesso a retenção de líquido, aí ela acaba também tendo, principalmente quem tem problema de gastrite, mexe muito com a questão do estômago, dá um desconforto absurdo e as pessoas que têm problema com hipertensão, problemas cardíacos, não podem nem passar próximo desse tipo de produto, no caso de condimento. Usem os naturais porque eles não vão aumentar a sua pressão arterial. A gente tem que começar a entender que a gente precisa se desintoxicar dessas coisas, porque quanto mais se usa, mais a gente fica nesse vício, aumentando sempre o número de... aumentando a quantidade do sal ou do sódio. Como você mencionou, as pessoas acabam adquirindo um vício para esse sabor mais forte. Se ela quiser ir substituindo, ela não pode de uma vez para outra acabar com o sal, que ela não vai conseguir comer. Mas existe, por exemplo, uma alternativa para o sal nos alimentos? Não, existe sim. Na verdade, a gente precisa muito do sal. O nosso corpo necessita dessa quantidade. Tem gente que vai na minha clínica e fala assim, olha, doutora, eu cortei o sal 100%. Gente, não façam isso. O nosso corpo precisa do sal. Até porque se você retirar ele, ele ativa um hormônio que ele acaba que ao invés dele te deixar com o teu corpo com bom funcionamento, ele acaba retendo. E é até pior retirar completamente o sal. A gente precisa utilizar 5 gramas de sal, ou de sódio no caso, de 2 a 5 gramas diárias, sendo que num pacotinho desse de condimento, você acaba usando em um único tablete a quantidade diária que você deveria ingerir. Então, se libertando disso, desses excessos, a gente acaba voltando a sentir o sabor natural da comida. A gente precisa entender que a gente precisa desse sal, mas não do excesso de sódio. O vinagre, doutora, ele pode ser considerado um tipo de tempero? Muitas pessoas utilizam o vinagre até para limpar alimentos, consumi-lo também natura, ou às vezes ali dentro da comida. Como é que ele tem algum risco? Qual é a principal substância do vinagre? Na verdade, nós temos vários vinagres. Nós temos o vinagre de maçã, o vinagre tinto, a gente tem o de álcool. As pessoas usam para lavar os alimentos, isso é muito bom, afina o sangue. Ele também serve como um antioxidante, ele melhora também na quantidade, ele melhora a quantidade de ajuda na perda de peso, diminui a glicose. Mas eu vou desmistificar a questão de colocar o vinagre e tomar vinagre em jejum. Gente, não façam isso. Tem muita gente que sabe que o vinagre afina o sangue, diminui a glicose, ajuda em outros aspectos, mas perda de peso, gente, perda de medidas, é se alimentar corretamente, não é dois, três dedos de vinagre em jejum que vai fazer esse milagre. Até porque você acabou de tomar o vinagre, você tem aquela sensação de que diminuiu, mas isso daí é um efeito placebo, é mais psicológico do que realmente funciona. Porque você termina de fazer esses atos e aí depois come tudo errado, não vai adiantar muito, não. O vinagre ele é bom sim para temperar, ele é bom para salada, mas para fazer esse tipo de coisa não é legal. Tem gente que quer tomar vinagre em jejum porque diz que emagrece, mas não façam isso não, que está totalmente errado. É sempre importante a gente se informar sobre os riscos e benefícios de todos os tipos de temperos, condimentos e alimentos em geral. Agora, doutora, a gente falou dos prejuízos que esses condimentos industrializados, eles trazem para o organismo. E os benefícios que esses naturais vão trazer? Por exemplo, a gente tem as ervas, a gente tem o próprio, as especiarias de modo geral, que elas são utilizadas, como você mencionou, para fazer naturalmente o tempero do meu alimento. Que benefícios eles podem me trazer? Eles trazem todos os benefícios possíveis, porque são naturais, eles não foram processados, eles não têm adição nem de sódio, nem de açúcar. Então, tudo que você comer, ele vai servir nutricionalmente. Então, o teu corpo vai receber aquilo como nutriente, além de deixar um sabor mais agradável, menos pesado. E aí, se a gente trabalhar com a prevenção, a gente não tem problema de saúde. Então, eu digo sempre, alimentos naturais são aqueles mais importantes para que você não tenha problema com diabetes, com hipertensão e todas essas doenças crônico-degenerativas, não infecciosas, que são causadas pelos excessos da má alimentação. Alguns desses temperos, por exemplo, que nós encontramos nos supermercados, eles já vêm minimamente processados dentro de pequenas embalagens, como, por exemplo, o orégano, a folha do louro, até mesmo o alho já vem triturado. Esses, eles são considerados realmente naturais, ou eles passam por algum tipo de processo de industrialização? Na verdade, o louro, o orégano, eles são naturais, eles só foram separados. No saquinho, eles foram pouco processados. O vilão, realmente, são aqueles temperos prontos, o alho amassado, a cebola. Por quê? Para eles terem uma durabilidade maior, eles têm, sim, uma quantidade de sódio elevada. Porque, para a gente conseguir deixar, ter essa durabilidade, esses alimentos, a gente precisa acrescentar algumas coisas, no caso, a pessoa da indústria, ela acrescenta, para poder ter um tempo maior de vida esses alimentos. Então, assim, aqueles temperos que estão, que são cebolas e alho amassados, aquilo tem, sim, uma grande quantidade de sódio. Então, fiquem atentos. Alho, cebola, tempero, que sejam naturais, e vocês colocam a quantidade que o corpo necessita de área de sal, e aí a comida vai continuar saborosa. Mas não vai ter esses riscos para a saúde. O que vale também, doutora, é a gente orientar as pessoas, porque muitos rótulos, eles vêm dizendo que o produto é natural, que não possui açúcar, ou que não possui gordura trans, digamos isso. Mas, mesmo assim, nas entrelinhas, naquela tabela nutricional, a informação é outra. Com certeza. Os fabricantes, eles jamais vão colocar a quantidade realmente que tem. Eles burlam muito. Sempre colocam numa faixa maior. Zero alguma coisa. Zero gordura. Zero gordura trans. Zero sódio. Mas, sempre quando você vira, está dizendo lá outras quantidades desses produtos que fazem realmente mal à saúde. O importante é você se atentar, aprender a ler esse rótulo, porque sempre vai estar escrito em linhas bem pequenininhas o que ele realmente causa de malefício para a saúde. Mas é bem pequeno. Então, sempre que, sempre eu digo, produto industrializado, que ele fique um pouco mais distante. Eu sei que hoje as pessoas buscam muito a praticidade, buscam muito sabor, porque realmente quem é acostumado com os excessos, quando ela vai diminuindo, ela acha que a comida está sem sabor. Mas não. Isso daí é costume mesmo. A nossa culinária, ela tem muitos excessos. A gente já tem uma culinária, nossos alimentos, eles já são ricos em gordura, eles são pesados. E se a gente acrescentar mais, esses sim vão ser os vilões da saúde. Com certeza. Fica então a recomendação para todo mundo que está assistindo. E se você ainda ficou com alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, basta enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é 988023444. A gente caminha para a nutricionista e ela responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Priscila. Acontece no comércio paraense a operação do Dia das Mães. A ação conta com fiscalizações em todos os seis shoppings da região metropolitana de Belém, com o intuito de inibir possíveis ilegitimidades na relação de compras dentro desses centros comerciais. Os fiscais atuam na supervisão dos estabelecimentos situados dentro dos shoppings Pátio Belém, Bosque Grão Pará, Boulevard Belém, Parque Shopping, Castanheira e Metrópole. A vistoria consiste em procedimentos como a verificação da correta emissão do cupom fiscal para o consumidor, informações necessárias sobre a devida especificação nas vitrines e em gôndolas, a disponibilização da inclusão do cadastro de pessoa física do consumidor na nota fiscal cidadã, além da disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor. A operação acontece até o dia 4 de maio. Mais de 1.600 multas foram aplicadas por farol apagado em rodovias do Amapá, desde a vigência da lei que tornou obrigatório o uso da luz durante o dia. A lei que determina o uso de farol aceso durante o dia em rodovias federais entrou em vigor em julho de 2016. O Amapá tem duas BRS, a 210 e a 156. Foram 1.384 autuações aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal de 2016 até os primeiros meses deste ano. O descumprimento é considerado infração média e rende 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 130,16. Para a PRF, os números vêm diminuindo, mas ainda há motorista desatento. A soma das autuações aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual do Amapá chega a mais de 1.600 multas a motoristas que trafegam nas estradas com farol baixos ou apagados durante o dia. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Passa parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. O seminário lança um novo olhar à saúde pública na Amazônia. Fórum para o mundo das águas e usos atuais e futuros debates às políticas públicas no Estado. A Amazônia lendária é atração do grupo Frutos do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o uso dos recursos hídricos. A região amazônica sempre foi muito conhecida pela abundância das águas. Porém, o desperdício também é grande. E para discutir o uso responsável desses recursos na região, foi realizado um fórum com o tema Pará, mundo das águas e usos atuais e futuros. A intenção é debater as políticas públicas no Estado. A falta de água é uma das maiores preocupações das populações do norte brasileiro. A criação de políticas públicas para a preservação do recurso é essencial para que todos tenham acesso à água. O Estado do Pará agora está elaborando o seu plano estadual de recursos hídricos. É um plano norteador que disciplina o uso dos recursos hídricos. Já que nós aqui no Estado do Pará, apesar de toda a abundância que nós temos de água, nós precisamos prezar pela qualidade dessa água, já que está ligada diretamente proporcional. A qualidade, você só tem quantidade se você tiver água de qualidade. Se você tiver uma água em abundância, mas que ela não tenha qualidade, não seja própria para uso, começa a ter aí um problema para uso dos recursos hídricos. Um quinto dos brasileiros não recebe água tratada e 13% das casas dependem de açudes, caminhões-pipas ou mananciais nas proximidades. O Brasil conta com 18% da água doce do planeta. A região norte possui 68,5% dos recursos hídricos superficiais, entre lagos e rios. No entanto, grande parte é imprópria para o consumo. A escassez é um drama cada vez mais frequente no cotidiano das grandes cidades. Educação das pessoas que não têm a noção do desperdício que elas causam sem querer. Ou seja, não há uma conscientização do povo em relação a um produto que é finito, que cada vez está mais escasso, principalmente a questão da água potável. A água tem muita, mas não é potável. Não está disponível para eu chegar, por exemplo, ali no rio Guamá, pegar um pouco de água e beber. Eu uso a água do rio Guamá para abastecer Belém, mas ela é devidamente tratada. Então, isso aí é importantíssimo, essa consciência que falta. A oferta de recurso hídrico é abundante no norte do país. Contudo, grande parte da água, sem poluição, está em aquíferos. Existem vários mananciais ainda com qualidade muito boa e com grande potencial. Por exemplo, as águas subterrâneas são consideradas um grande manancial. Tem vários aquíferos passíveis de serem explorados com grande quantidade e qualidade de água disponível, que pode ser amplamente aproveitado. Mas também nós temos mananciais de água superficial com qualidade. A questão é gerenciar a quantidade e a qualidade para que ela não seja perdida ao longo do tempo, monitorando, garantindo os controles de entrada e saída nesse manancial. É preciso trabalhar a conscientização e promover debates acerca do uso correto de água na região. Vai ser debatido o uso da água, o desperdício, como cada ator, tanto o poder público como a sociedade civil, está fazendo, está atuando no sentido de preservar, no sentido de otimizar o uso da água, que é um recurso escasso. Anos atrás, ninguém imaginava que a gente teria que comprar água para beber. Todo mundo bebe água de graça. Hoje em dia, não. A gente paga para beber uma água de qualidade. Então, tudo isso vai ser debatido agora, neste momento. Eu costumo dizer que nós precisamos urgentemente nos conscientizar com a questão da importância da água, que é um bem importantíssimo para a sobrevivência humana. Hoje nós temos perfuração de poços artesianos, feitos sem profissionais qualificados, que causam problema grave, principalmente na nossa região metropolitana. Quer dizer, porque quando você, um poço mal perfurado, ele contamina todo um aquífero, não só o poço, mas ele contamina todo um aquífero, contamina inclusive os poços bem perfurados. Então, nós estamos trabalhando junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, nós estamos fortalecendo a nossa fiscalização cada vez mais para coibir esse tipo de coisa. Muitas vezes o barato sai caro, porque o condomínio prefere usar o curioso, que perfura poço sem ter qualificação, do que procurar um engenheiro ou um geólogo, que são pessoas habilitadas, que sabem como perfurar um poço com todas as características de proteção. Então, nós temos trabalhado nessa conscientização e é importante que a população esteja atenta a isso também. Termina hoje, às 23h59, o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2018, com ano base de 2017. O contribuinte que não enviar a declaração ou enviar o documento fora do prazo, terá que pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo da multa corresponde a 20% do imposto devido. Quase 25 milhões de contribuintes já prestaram contas. A expectativa do órgão é receber 28 milhões e 800 mil declarações neste ano. Aqueles que enviaram a declaração no começo do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, vão receber mais cedo as restituições. Idosos portadores de doenças graves e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. O governo começará a restituir os contribuintes que não caíram em malha fina a partir de 15 de junho. O pagamento acontece até o dia 17 de dezembro. Um filhote fêmea de peixe-boi de apenas três meses, que foi resgatado em uma praia no município de Limoeiro do Ajuru, no nordeste do estado, precisa de doações. Priscila Pineiro tem mais detalhes. Marcos, o filhote precisa da doação de leite de soja, leite integral, óleo de coco, óleo de canola, polivitamínicos e antibióticos. As doações podem ser entregues na Universidade Federal Rural da Amazônia, que fica na Avenida Perimetral, bairro da Terra Firme, em Belém. A proposta é reabilitar a saúde do animal para que ele possa voltar à natureza em um prazo de dois anos. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. Um setor que tem reagido em meio à recessão econômica é o de turismo. Os feriados prolongados têm contribuído para o crescimento do setor. Um levantamento do Ministério do Turismo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, prevê que o mês de maio será mais lucrativo em viagens em relação ao mesmo período do ano passado. Os feriados prolongados do Dia do Trabalhador e de Corpus Christi devem injetar R$ 9 bilhões na economia brasileira, resultado das cerca de R$ 4,5 milhões de viagens neste período. O estudo analisou a hipótese das folgas durarem cada uma cerca de quatro dias, levando em conta que o Dia do Trabalhador cairá no primeiro e Corpus Christi no dia 31. Ainda, segundo o estudo, maio será o mês com mais feriados escolhidos para viajar, ultrapassando as 3.700 viagens que serão feitas em novembro, quando são celebrados finados e proclamação da República. A folga prolongada que terá maior impacto neste ano será de Corpus Christi, com previsão de 2.400.000 viagens realizadas. Amanhã é o Dia do Trabalhador e alguns estabelecimentos comerciais e públicos de Belém adotam horários especiais para a data. Confira. Os bancos, supermercados e o centro comercial da região metropolitana de Belém estarão fechados. O Bosque Rodrigues Alves funcionará das 8h da manhã às 14h. O horário de funcionamento da Estação das Dorcas será de programação normal, funcionando de 10h até à meia-noite. O Museu Emílio Gueldi estará aberto de 9h da manhã até às 14h30. O shopping, localizado na Avenida Centenário, terá suas lojas fechadas. A praça de alimentação funcionará de 12h até às 22h. O cinema, de acordo com a programação. O shopping da Augusto Montenegro também terá suas lojas fechadas. A praça de alimentação funcionará de 11h até às 22h. Cinema, também de acordo com a programação. O shopping do centro de Belém terá as lojas fechadas. A praça de alimentação abrirá às 11h e funciona até às 22h. Os restaurantes, de 11h até meia-noite. E o cinema, conforme a programação. O shopping da Avenida Doca de Souza Franco e o metrópole Enanindeua também terão suas lojas fechadas. E a praça de alimentação funcionando de 12h até às 22h. O cinema funciona de acordo com a programação. Desde a última sexta-feira, muitas pessoas já se preparavam para sair da cidade em busca de tranquilidade e sossego, para aproveitar o feriado do Dia do Trabalhador. O DIESE divulgou os preços das passagens para quem vai passar este feriado em outros municípios. O transporte rodoviário intermunicipal não teve aumento no valor da tarifa em relação ao mesmo período do ano passado. No caso específico da linha urbana para Mosqueiro, as passagens para este feriado ficaram mais caras, em cerca de 6%. A passagem saiu de R$ 5,00 para R$ 5,30. As passagens fluviais para Cotijuba também ficaram mais caras. Quem vai pegar a estrada de carro particular também vai gastar mais. O preço do litro médio da gasolina varia entre R$ 3,95 a R$ 4,29. Confira o valor das passagens intermunicipais para alguns municípios paraenses. Para Aba e Tetubo, o preço da passagem está custando R$ 21. Para Barca Arena está R$ 15. Para Bragança, R$ 42. Para Cametá, R$ 56. Marudá, o preço da passagem está custando R$ 32. Mosqueiro, o usuário, pode pagar R$ 5,30. Salinas, o preço da passagem está custando R$ 42,50. E agora você acompanha como fica a previsão do tempo para esta terça-feira feriado em alguns municípios da Amazônia. Em Salinópolis, na região nordeste paraense, o feriado do dia do trabalho será com sol nas primeiras horas da manhã e céu encoberto com grandes possibilidades de chuva durante a tarde. A mínima prevista é de 25 e a máxima de 28 graus. Em Lábrea, no Amazonas, a terça-feira será com céu encoberto durante quase todo o dia. Ao decorrer da tarde, estão esperadas chuvas sem grande intensidade. A mínima prevista é de 25 com máxima de 29 graus. Em Carotapera, no Maranhão, o feriado começa com muitas nuvens e chuva fraca. Durante a tarde, o céu ficará encoberto e estão previstas trovoadas. A mínima segue em 25 graus com máxima de 28. Na matéria que finaliza o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar de raízes folclóricas e culturais de Belém. Difundir o folclore paraense por meio de um espetáculo de dança folclórica e de teatro popular. Essa é a proposta do espetáculo Amazônia Lendária. A atração é realizada pelo grupo parafolclórico Frutos do Pará e atores do pássaro junino tucano. Representar a cultura paraense através da dança é uma das missões do grupo parafolclórico Frutos do Pará. Criado em 1992, o grupo leva ao público uma proposta de fortalecimento da cultura local. Foi uma reunião entre diretoria e brincantes do pássaro tucano, porque aqui nós temos três segmentos culturais. Pássaro tucano junho, pastorinho de dezembro. E então resolvemos, aí ficavam esses jovens sem nada, porque naquela época não tinha muitas coisas que tem hoje. Então nós resolvemos fundar o grupo para unir, para ficar esse espaço de, por exemplo, julho a outubro, que não tinha mais nada, já pôs a pegar a pastorinha. E esses jovens ficavam assim sem ter o que fazer. Então nós montamos o Frutos do Pará, que graças a Deus deu uma invenção muito grande. O repertório é composto por danças folclóricas e lendas amazônicas. A rotina de ensaios é intensa. Baseado dentro da história, né? Porque cada lenda tem a sua história, a sua magia. E aí dentro disso a gente começa a montar, lembrando os movimentos, se for o boto, a matinta, toda aquela coisa toda da matinta, os movimentos. E a gente tenta retratar isso, né? Um movimento meio de mistério, de magia. E a gente vai montando passo a passo as coreografias para não fugir disso tudo. O grupo se apresenta no dia 2 de maio no espetáculo Amazônia Lendária. O projeto foi pensado com o objetivo de preservar e difundir o folclore paraense. Durante esse tempo todo a gente tinha sempre um desafio de querer fazer algo diferente. E aí no ano passado nós conseguimos... Na verdade a gente já tinha aprovado alguns projetos dessa natureza e com essa envergadura. Só que nunca tínhamos executado. No ano passado aprovamos um edital no edital Seiva, do governo do estado, publicado pelo Centu, para difusão e produção cultural. Aí nós fizemos um espetáculo chamado Ancestralidade Amazônica, que foi inclusive apresentado no Teatro Cláudio Barradas. Quando foi esse ano, abriu-se outros editais pelo edital Seiva, esse para a pauta livre. E aí nós conseguimos a pauta do Teatro Margaris Kivazapa do Centu. E aí nós já com a experiência do outro espetáculo, adaptamos e fizemos uma nova roupagem, uma linguagem um pouco diferente para falar sobre as lendas da nossa região. Tanto que o espetáculo recebe o nome Amazônia Lendária. O espetáculo é uma produção do ponto de cultura Heranças do Velho Chico e está gerando muita expectativa. Olha, a expectativa é grande mesmo de cada um de nós que estamos montando isso com muito carinho. A gente apertou os ensaios, né? A gente está ensaiando quatro vezes na semana. E pretende, assim, fazer um bom trabalho que o público goste e entenda o que a gente quer retratar no espetáculo. Na verdade, a gente se sente muito honrado, né? Porque é uma responsabilidade enorme manter viva esse tipo de manifestação. Até porque as gerações vão passando e às vezes elas vão esquecendo e não sabendo direito como aquilo há séculos atrás era executado. Então, é o nosso papel ainda manter vivo e respeitando as tradições. A apresentação vai mostrar um pouco dos mistérios e segredos da Amazônia, além de promover a riqueza cultural do povo nativo. Aqui dia 2 de maio, às 20 horas, eu convido você que está nos assistindo. Dia 2 de maio, Margarita, que vai passar para as 20 horas do Centur, né? Do Centur, assistir a Amazônia Lendária vai nos dar muito prazer em ver aquele teatro lotado, que é o nosso sonho, é ter um teatro lotado para prestigiar os frutos do Pará. O Amazônia Lendária será realizado no dia 2 de maio, na quarta-feira, no Teatro Margareta Esquiva Zapa, no Centur, a partir das 8 horas da noite. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho